Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo para você fazer pintura tie-dye no EVA. Essa pintura você pode fazer no bolo fake, no EVA plano, para fazer vários tipos de trabalhos. Esse é mais um vídeo da série D Todo Dia, porque agora em outubro a gente tem vídeos novos todos os dias no canal, então se você não for inscrito aqui no canal ainda, clica aqui embaixo para se inscrever e não perder esses vídeos novos que tem todos os dias em outubro e os vídeos que já tem no canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Aqui eu vou fazer a minha pintura tie-dye no bolo fake, aqui eu já forrei essa base aqui em EVA sem emenda. Aqui no canal eu já ensinei a forrar dessa forma, se caso você não viu o passo a passo ainda, eu vou deixar o link aqui, é só clicar aqui mesmo para ir lá direto assistir, tá bom? Mas como eu falei para vocês, essa forma de pintar tie-dye você pode fazer no EVA plano também, tá bom? Então eu vou usar lenço umedecido, ó, eu peguei aqui, acabei de tirar um do saquinho, então ele está bem úmido e vou usar giz pastel oleoso, tá? Uma dica que eu sempre dou para vocês, vocês encontram giz pastel e vários outros acessórios lá no Ateliê da Rô, os contatos do Ateliê da Rô sempre estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui eu vou usar três cores, você pode usar a quantidade de cores que você quiser e os tons que você quiser também. Então eu vou pegar, por exemplo, esse rosinha aqui. Então você vem, ó, com o seu lenço umedecido, aí você pega um pouquinho e aí é só você espalhar assim em movimentos circulares no seu EVA, tá? Ó, vai ficar dessa forma. Se você quiser mais escuro, você coloca mais um pouquinho de giz pastel e vai colocando mais vezes no mesmo lugar para ficar mais escuro. E aí quando o lenço umedecido está bem úmido assim, ó, você vai perceber que o giz pastel espalha bem rapidinho. Se você ver que ele está seco e não está espalhando direitinho, você vem aqui, ó, e troca de lugar, troca aqui a posição, vem aqui para outro lugar e pega mais um pouquinho, tá? Aqui eu estou dando só um exemplo para vocês, mas essa parte que eu estava usando aqui ainda estava bem úmida, ele demora um pouquinho para secar, tá bom? Aí você vai dar um espacinho, vai fazer o mesmo movimento, vai espalhar da mesma forma em outro lugar aqui do seu EVA. Agora que eu já pintei em várias partes, eu vou vir com a minha segunda cor e vou preenchendo esses espacinhos aqui, ó, que ficou entre o rosa, mas eu ainda vou deixando algumas partes sem pintar para eu finalizar com a terceira cor depois, tá bom? Os desenhos eu gosto de fazer assim de forma aleatória, vai depender muito do tema que você estiver fazendo, mas você pode seguir o desenho de vários tie-dyes que tem, dá para fazer de várias formas diferentes, dá para você ir colocando assim uma cor aqui no meio, depois fazer outra cor, depois outra cor, como se fosse um arco-íris, no formato de um arco-íris, dá para fazer ou na horizontal ou na vertical, se você quiser também, dá para fazer essa pintura de várias formas, tá bom? Então eu vou aqui pegar agora um azul clarinho, peguei outro lenço umedecido, tá? Aqui eu vou deixando os tons bem clarinhos, porque eu quero esse tom mesmo, e a dica, gente, é a seguinte, você vai chegar sempre com a cor do ladinho da cor que você já pintou, você não coloca em cima da cor que você já pintou não, tá bom? Porque quando você coloca uma cor em cima da outra, você vai ter uma outra cor, tá? Então para não dar diferença de cores aqui, você deixa ela só do ladinho, você chega bem próximo assim no limite, encostou aqui na cor, você para, cuidado para não passar por cima, tá bom? E agora eu venho com a minha terceira cor, que no caso é o amarelo clarinho, e aí eu vou preencher todos os espaços em brancos que eu deixei aqui, tá bom? Então a nossa pintura vai ficar dessa forma, que ela está um pouquinho úmida ainda, então ela sempre deixa secar de um dia para o outro, depois que ela seca, ela fica um pouquinho mais suave, e aí como eu falei para vocês, vocês podem deixar um pouquinho mais claro, ou escurecer passando mais vezes em cima no mesmo lugar, e essa pintura dá para você usar em bolo fake, por exemplo, em vários temas diferentes, dá para usar em temas de unicórnio, como eu fiz um bolo, vou deixar a foto aqui do lado para vocês verem, dá para usar em temas de pop-it, vários temas que vai o arco-íris, em chá revelação dá para você usar muito no azul e no rosa, ou qualquer outra cor que você preferir, dá para usar em vários temas que vai várias cores, como jardim, por exemplo, e dá para fazer em vários tipos de trabalho. Se você ficou até o finalzinho desse vídeo comigo, comenta aqui embaixo com um coraçãozinho, para eu ver quem ficou até o finalzinho, que eu vou reagir nos comentários de vocês com um coraçãozinho também. Coloca aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que você tenha ficado, que assim que possível eu estou respondendo, e não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, eu gosto muito de saber a opinião de vocês, eu estou sempre acompanhando os comentários, e quando você fizer qualquer trabalho que eu ensino aqui no canal, não esquece de tirar uma fotinha, publicar lá no Instagram e me marcar, que eu gosto muito de ver o trabalho de vocês, meu Instagram é arroba criatividades da D, tá bom? Ah, e outra dica, gente, para quem se interessar, essa base aqui que eu uso para bolo fake, que é essa base oca, é lá da sua isopor, os contatos da sua isopor também sempre estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, fique à vontade para compartilhar esse vídeo, muito obrigada, um grande beijo, e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!